O Renata Varandas, de que maneira a oposição se apega a esses detalhes? Porque naturalmente vão acabar surfando em cima disso, né? Porque tem um discurso político muito forte. Pois é, Elisa, o Pedro, a Clarícia falou, olha, não podem ter mais casos como este. O Pedro acaba de dizer, tá? Mas já tem dois. E não vai parar, né? O que a gente conversa aqui com a oposição, eu conversei com o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB aí de São Paulo. E ele me falou o seguinte, abre aspas, o governador colhe o resultado do liberou-geral que ele ofereceu à polícia. Minimizar a importância das câmeras corporais, desqualificar o trabalho da ouvidoria, se somam ao, tô nem aí, que produzem descontrole das forças de segurança. Então a gente vê aí o posicionamento do outro lado, dizendo que o que tá acontecendo, na verdade, é porque é legitimado pelo governador. Quando ele disse que ele não se preocupa, que ele não está nem aí, que ele foi questionado se ele iria demitir o Derrite, e ele respondeu que, não, olha os números da segurança. Justamente, pelos números da segurança, então eu entendo que o senhor vai demitir? E não, e é justamente o contrário. Ele acha que não precisa demitir, porque os números da segurança, olha aí, os números da segurança, os números estão péssimos. Agora, claro que isso acontece, a gente tem que entender que a polícia age dessa maneira, parte da polícia age dessa maneira, porque a polícia se sente legitimada por esse tipo de discurso. Esse tipo de discurso da direita, que acha que tá tudo bem se o policial for truculento, e às vezes muito truculento. A gente teve um show de horrores essa semana nas comissões de segurança pública da Câmara e do Senado. Foram coisas absurdas que foram ditas ali. Teve um parlamentar, que eu não vou dizer o nome dele, porque ele não merece essa publicidade, mas ele teve a coragem de dizer que aquele rapaz que tomou 11 tiros pelas costas, porque roubou sabão em pó líquido, que ele tomou 11 tirinhos. Ninguém toma 11 tirinhos, ninguém toma tirinho nenhum, já começa por aí, né? Agora, ele dizer que tomou 11 tirinhos um outro parlamentar defendendo o policial que joga o outro da ponte, não faz o menor sentido. Agora, quando você passa esse tipo de recado para a corporação, claramente você vai ter uma corporação muito mais violenta. porque quando você tem uma... E sabe o que eu me lembro? Há muitos anos, a polícia de São Paulo era considerada a polícia mais bem preparada. Vocês vão lembrar disso melhor do que eu. Era considerada a polícia mais bem preparada do país. Tanto é que as polícias de vários estados que tinham condição financeira para poder fazer isso, iam a São Paulo para poder fazer cursos. Policiais de São Paulo, quantas vezes, por exemplo, vieram a Brasília para dar cursos, porque era a melhor polícia que tem. E hoje a gente se depara todos os dias com inúmeros casos. E a gente tem que lembrar também, gente, que isso foi o que a Brasília disse. Olha, é porque tem câmera. É porque teve uma câmera filmando. Quantos casos a gente não sabe? Quantos casos simplesmente passam completamente batido? Claro que é muitos. A quantidade de casos que a gente não fica sabendo, ela é infinitamente maior do que a quantidade de casos que de fato vem a público. Porque também muitas vezes, o que acontece? As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de falar. As pessoas têm medo de divulgar. Quantas vezes você vê assim, ah, não, eu não vou, eu não posso passar esse vídeo porque dá para ver a posição da minha janela e vai que o policial identifica que eu moro ali. Então, quantos casos? Agora, a gente tem que entender que se a gente está tendo essa quantidade de casos filmados, imagina o que não está acontecendo fora dos nossos olhos. É muito preocupante.